Pessoal, meu nome é Elton, sou da cidade de Mesquita, na Baixada da Finanagem de Rio de Janeiro e vim falar aqui um pouquinho da galera aqui do Campus Party, esse evento maravilhoso, novo e tecnológico, localizado bem na capital paulista. A gente viu que o Campus Party tem várias atividades, vamos falar um pouquinho da inclusão digital, que é a nossa área da importância da tecnologia, da sociedade da informação para as comunidades carentes e mais precisadas. Então o Campus Party, além de trabalhar com a inclusão digital, você pode ver o software mesmo, você pode ver a galera trocando experiências, e o mais importante é a troca de informação e de habilidades que vocês encontram aqui neste local. Então venham, quem não vem, vem para cá ainda, ainda dá tempo de vocês chegarem aqui, discutir com a gente sobre a inclusão digital, falar sobre a inclusão digital, trazer suas ideias, trocar de experiência com a gente que a gente vai estar aqui pronto e acolher. Vocês vão gostar daqui. Obrigado. 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 Obrigado.